já começar a colocar em prática e reaplicar hoje mesmo na... Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Sessão Experimental, a Sessão Experimental da Mentoria Aprenda Rápido. Então, parabéns a você que está aqui ao vivo buscando se movimentar, buscando triplicar sua capacidade de foco, concentração, absorção de conteúdo, e isso tudo pode acontecer em pouco tempo, quando você usar as estratégias específicas e definidas para essa finalidade. Então, já para começo de conversa, quero te dar parabéns junto com boas-vindas, porque muita gente tem esse desejo, mas não se movimenta, continua realizando as mesmas ações. Se você está aí já com o almoço do lado, prepara a refeição, e esses 45 minutos, que é a duração dessa sessão de hoje, a gente tem metas bem específicas e a gente vai ser direto ao ponto e específico nesse objetivo para ser alcançado, tá bom? Vai colocando aqui para mim, do lado, para que você precisa aprender mais rápido, para que você precisa aprender melhor, para que você precisa se concentrar e absorver todo o conteúdo. Existe algum objetivo macro maior que você está buscando, até para eu entender aqui quem está aqui presente nessa sessão de hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem metas claras também. E nessas metas, a gente precisa também observar o quanto a ação de cada um de vocês é importante para chegar ao objetivo final. Então, qual é a meta dessa sessão daqui de hoje? A gente tem quatro metas específicas. A primeira coisa é, vocês vão sair daqui sabendo como o seu cérebro aprende, isso é essencial. A segunda coisa é, dentro desse perspectiva de como o seu cérebro aprende, quais são os mitos sobre aprendizagem que, porventura, vocês ainda acreditam. O terceiro ponto é, o passo a passo estruturado de um plano de estudos que permite com que você, em 55 minutos do seu dia, vou explicar porquê, tenha três vezes mais concentração, foco, absorção de conteúdo, dentro desse período de tempo, quando você usa um ciclo de aprendizagem baseado em evidência científica, tá? E a quarta meta de hoje, a quarta intenção dessa sessão daqui de hoje, é oferecer como eu posso acompanhar você nesse seu momento. Eu tenho total consciência de que muitas informações que você terá nessa sessão daqui de hoje vai ser novidade para muita gente. Ao final, a gente vai fazer o tique aqui em cada um desses pontos, dessas metas. Ao mesmo tempo, eu sei, tenho total consciência de que 45 minutos não é suficiente para mudar a sua vida nos estudos. Logicamente, hoje, eu preparei uma oferta única, ao final, da Mentoria Aprenda Rápido de rotina de estudos. Eu nunca fiz essa oferta antes, vai ser a primeira vez, só tem três vagas para ela. E a Mentoria Aprenda Rápido, que é essa que todo mundo conhece, essa que várias pessoas também têm uma oferta com bônus exclusivos para hoje, exclusivamente hoje, tá bom? Então, temos esses quatro pontos. Você percebe, então, que é uma sessão experimental. E esse é o nosso nível de conversa, já para a gente alinhar as expectativas do que é que você vai receber durante esses 45 minutos. Dito isso, preparado para esse nível de conversa? Preparados, preparados para esse nível de conversa? Fala aí para mim, sim. Preparados? Kelly está na terceira graduação hoje, tem outras responsabilidades como trabalho e família. Ok, Gustavo, está focando mais em matérias de relação de intensivista. Maravilha. Olha, tem uma galera que tem serviço na Mentoria Aprenda Rápido e Rotina de Estudos. Não, acho que não, Juliana, mas se você quiser ligar a câmera, está de boa. Eu quero saber se estão preparados, se o Rafael está preparado para esse nível de conversa. Percebeu, portanto, que se trata de uma sessão experimental. Você não está numa live aqui para ficar dando curtida, você não está numa palestra para ouvir passivamente e anotar tudo que eu estou aqui para falar. Pelo contrário, eu participo porque tenho algumas perguntas para vocês nesse cenário. Segundo, não é uma aula. Eu não vou sair aqui explicando técnica de concentração. Técnica de memorização seria perigoso da minha parte fazer isso, porque, certamente, a maneira como vocês estudam pode ser que seja igual hoje. No entanto, a maneira como vocês deveriam estudar precisa ser diferente, porque precisa automaticamente estar de acordo com o seu perfil de aprendizagem. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa entender aqui nessa sessão de hoje. Então, seria improdutivo eu chegar aqui e falar como você se concentrar, como você desenvolver sua concentração agora com essa e essa estratégia, porque não há uma estratégia padrão, tá bom? Então, por isso, não é uma aula, é uma sessão. Eu chamo de sessão experimental, porque é exatamente assim que eu direciono, não abro a câmara e fico com os meus mentorados, seja numa mentoria individual, seja numa mentoria particular. Preparados? Preparadíssimos? Cíntia está tendo que ler muitos livros e muitas matérias e precisa ser ágil. Perfeito. Então, você está aqui no lugar certo. Só para entender um pouco de vocês, coloque aí para mim no chat o que você deseja ganhar quando você começar a aprender mais rápido. Um, condições de progredir na carreira e melhor salário. Dois, aprovação no concurso ou numa prova importante. Três, mais tempo lido para a família. Outras tarefas. Quatro, certificação dos cursos de atualização na carreira que estão acumulados. Fala para mim. Três, mais tempo lido para a família. A Kelly, para eu entender quem são vocês aqui. Já entendi em relação ao que você busca, ao que vocês estão atuando, ao qual é a atuação de vocês e o que vocês desejam ganhar quando começar a aprender mais rápido. Concurso, progredir na carreira. Se eu estiver falando muito rápido, gente, fala aí para mim, Marta, desacelera porque eu fico muito empolgada quando há uma série de pessoas buscando essa informação. Eu não fiz o costume. Certamente vocês... Pode colocar para mim também no chat. De onde é que vocês estão falando? De onde que vocês estão falando? Porque eu digitava assim, me deixei eufórica sabendo que essa informação vai chegar para o Brasil inteiro e fora dele também. Goiás, Salvador. Vamos para o que importa. Vamos lá. Então já tem essa consciência. Rio de Janeiro, Teresópolis. Gente, aparece para vocês uma tela em branco. Só dá um confere para mim ou confina para mim. Sim, né? Pronto. Então, vamos lá. Como é que o seu cérebro aprende? Imagine que isso aqui é o seu cérebro. Faz de conta que isso aqui é o seu cérebro. Eu agradeço tanto os meus mentorados que têm paciência com os meus desenhos aqui. E o seu cérebro precisa de quatro estímulos para ter uma aprendizagem consolidada. Saiba quais são eles? Primeiro deles, tá? Você precisa considerar o seu perfil de aprendizagem. Essas palavras, se você buscar em qualquer literatura científica séria de artigo publicado na área de neurociência, de neuroaprendizagem, você vai encontrar elas com total frequência. que é o perfil de aprendizagem, ele precisa estar considerado. O segundo ponto é foco atencional, que eu chamo de concentração 4x4, só que sem foco atencional você não tem uma consolidação. Terceiro, registros ativos de memória. Por isso que memória sozinha não é memorizar sozinho, não é aprender. E isso precisa ser ativo, que eu chamo de carving. E ainda recuperação ativa. E aí que tem muita confusão de a gente achar que recuperação é revisar, e que revisar tem que releir toda a matéria. Enfim, esses quatro elementos são importantes se você deseja aprender com eficiência. Em todo instante aqui, nesse tempo, eu vou estar falando de eficiência na aprendizagem. Por que eu friso isso? Porque qual é o conceito de eficiência? Menos energia e mais resultado. Certo? Menos energia e mais resultado. Agora fala para mim. Ou pensa aí. Ler e reler um conteúdo 10, 15, 20 vezes é menos energia? Ou é muita energia para o resultado que se tem? Porque a maioria das pessoas que eu escuto, como é que estudam? Coloca para mim no chat, como é que você estuda hoje? Você, um, lê e relê. Dois, faz resumos. Três, faz questões. Ou usa alguma estratégia específica de aprendizagem que segue esses quatro pontos. de recuperação ativa, de registro ativo e de memória que precisa estar considerando o seu perfil e, principalmente, com o foco atencional ativado. Quando eu falo de eficiência, significa dizer que, se você tem esse investimento no seu tempo e sua energia, você vai otimizar, você vai ter maiores ganhos quando você considera a maneira como o seu cérebro aprende. Simples assim. É muito simples. O problema é que eu, você e ninguém aprende como a desenvolver essa habilidade de aprender na escola, na universidade, preparatório, mestrado. Canto nenhum. Por que aprender uma habilidade? Primeiro mito. A gente aprende a aprender na escola? Não. Você aprende matemática, química, física, biologia, conteúdos. O papel da escola, o papel de uma graduação, o papel de uma estrada é lhe entregar conteúdos. Eu estou fazendo uma crítica. Estou fazendo uma observação às instituições de ensino que lhe entregam pilhas e pilhas de conteúdo. Como você vai desenvolver esse conteúdo, interpretar esse conteúdo, absorver esse conteúdo, se esse conteúdo é na língua inglesa, na língua francesa, habilidade de falar o idioma, de empreender com esse conteúdo que você tem, de atender os seus pacientes, os seus clientes, tudo isso é habilidade fora. Se você quer aprender como vender, aprender como dirigir um carro, aprender a falar mandarim, é uma habilidade que a escola não te entrega e não te entrega porque não é função dela. Então, dos grandes mitos que as pessoas acreditam é que porque eu estou na escola eu sei estudar. Não é. O Pomodoro, ok, Gustavo. O Pomodoro é uma estratégia. Princípios de aprendizagem metodológicos estão no canto, técnicas que você vai preencher esses princípios estão em outro canto. Eles se complementam, sim, mas são coisas que são diferentes. E a alternância do modo focado com o modo difuso é unanimidade. Ele precisa estar presente em qualquer sessão de estudos que você tenha um volume muito grande de informação e pouco tempo para absorver. Ok, até aí? Então, Pomodoro é estratégia necessária para estudos. Alternância de modo focado e modo difuso. Agora, o que você faz durante o seu modo focado é o que vai ter muita diferença no final do processo. Além disso, você vai encontrar também nesse abstract de várias outras publicações, você vai encontrar algumas palavras em comum como sono, como hidratação, como alimentação e como sedentarismo ou movimento. Esses quatro elementos não me cabem como professora, especialista em aprendizado eficiente, mas eu preciso dizer que eles vão estar presentes também e que quando você tem uma rotina organizada, você consegue calcular ali o sono necessário e o quanto de hidratação também para aquela finalidade. Mas eu diria que essa é a parte mais simples, porque não adianta tampouco você ter a ferritina excelente, o sono em dia se você não utiliza uma técnica de estudo que vai ser clarente com o seu perfil de aprendizagem. Compreendido essa parte? Assim é como o seu cérebro aprende. Então, entenda assim, se você quer não somente entender algo, mas você quer aprender, consolidar, ter domínio, concentração e foco com agilidade de raciocínio rápido para atender uma pessoa para responder uma prova, esses passos precisam ser considerados. E existe sim uma sequência certa, na ordem certa, na lógica certa que precisa ser considerada com o seu perfil para você otimizar tempo. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que ler, reler, fazer resumo, responder questões não funciona. Funciona. Acredito que a maioria de vocês fez isso até hoje, só que não é eficiente. Eu estou falando aqui de otimização de tempo, de aprendizagem de alta performance, de eficiência, de processo. Então, ler, reler, fazer questões é o equivalente a você. Imagina aí, você tem uma parede na sua casa para ser pintada. Eu te dou uma tinta e essa parede tem 12 metros quadrados. Você pode pintar essa parede que você tem essa missão e aí você vai ver o tempo que você vai gastar com aquele pincelzinho de esmalte que você tem guardado na sua casa porque é o único instrumento que você conhece e que você tem. Né? Ou você pode utilizar um rolo, um pincel adequado, uma bacia para colocar a mesma tinta e pintar a mesma parede. O que é mais eficiente no processo? Portanto, essa é a comparação que eu te faço sobre ler, reler, fazer resumo pintar a parede com um pincelzinho de esmalte. Mas se você quer eficiência, agilidade, absorção e acabamento no processo, rolo e pincel adequado que é o que eu vou te mostrar aqui nessa sequência, nesse plano que é o plano triplique. Por quê? se a maioria de vocês, deixa eu ver só quem está chegando aqui, eu sou ruim para focar, não consigo focar por muito tempo. Aproveitando já a sua fala, aproveitando já a sua fala, Júli, eu estou chamando de Júli. Me diz o seguinte, eu saio daqui desse... Você, ou mais alguém na sala, desenvolve ou treina a sua concentração? Você desenvolve ou treina a sua concentração? Sim, não, talvez, não. Aí eu te pergunto, mas eu pergunto para você, para a Cintia, para o Gustavo, para todo mundo que está aqui. Se a gente for comparar a concentração como músculo, certo? Se a gente for comparar a concentração como músculo. E você nunca treinou esse músculo, nunca foi para a academia, esse músculo vai estar frouxo ou vai estar forte? Então, pessoas que têm TDA, TDAH, Slexiria e etc., precisa treinar a concentração para ter uma concentração inabalável. E esse treinamento de concentração é muito simples e ele precisa ser considerado. Então, ele vai ficar frouxo, então é natural que ele fique frouxo se você não faz um treinamento de atenção. Tá? Então, naturalmente, não deve ser, mas é natural que isso aconteça. Certo? Então, a gente, por sorte, caminha, desde que temos todas as faculdades, todas as habilidades, a gente vai caminhar para essa finalidade e, consequentemente, a gente também vai ter essa possibilidade de ir fortalecendo. Por isso que memória se desenvolve, concentração se desenvolve e elas são pilares de uma aprendizagem de alta performance. Então, se você continua esquecendo, esquecer é natural se você não dá nenhum comando para o seu cérebro. Mas vamos exatamente falar sobre isso, que é o que a gente precisa sair daqui hoje com essa compreensão, com essa finalidade. Então, você já sabe que o seu cérebro aprende com essas quatro características, quatro ações, com esses quatro pilares. E você já sabe que ninguém aprende a aprender na escola ou na universidade. Você já sabe também que oito, nove, dez horas de estudo não é isso que vai fazer você reter mais informação. Não, ao contrário, à luz da ciência, você não deve passar de seis horas líquidas de estudo diários, mas que isso gera exaustão, fadiga. Vou estar sempre comparando aqui cérebro, memória, concentração com músculo, certo? Vai ficar o mais didático possível. A minha intenção é que vocês compreendam e atuem e ajam, né? Eu, qualquer especialista em aprendizagem eficiente vai ter isso com unanimidade, vai entender isso como unanimidade porque esses são os princípios de aprendizagem. É eficiente? Certo? Logo, quando a gente considera todo esse passo a passo, é necessário que você entenda que existe uma lógica. Já que, se a maioria de vocês trouxe a informação que hoje está aqui, assim, né? Aqui é você e hoje você lê, lê, faz resumo, usa como adoro, tá? E aqui está a sua carreira, né? O sol. O sol está sempre lá, né, gente? Às vezes a gente que esquece. Aqui está o sol. E o sol é sua carreira, o seu concurso público, sua aprovação, sua prova de título, sua prova de residência, seu tempo para a família, enfim, está aqui. É o seu tão sonhado objetivo. O detalhe é que entre você e esse objetivo existe um abismo pesado, duro, que é formado pelo esquecimento, pela distração, pela falta de rotina, pela desordem, pela falta de constância, tudo isso aqui. Eu sei exatamente porque eu já estive nesse lugar e eu recebo alunos todos os dias, todos os dias, porque na aventura em grupo, todos os dias vem gente nova e sem falar no meu direct e no WhatsApp também com a mesma queixa. Mas eu estou esquecendo, estou me extraindo, estou conseguindo dar conta de todo o volume de conteúdo em pouco tempo que eu tenho. É um abismo, gente. E muita gente se perde aqui porque fica tão pesado, tão escuro, que até se esquece de olhar para o sol. Está cheio de nuvem, está nublado. Mas eu gosto muito da metadeira do sol porque o sol está sempre lá, mesmo que você não enxergue. Que passo a passo é esse? Lembra que seu cérebro aprende com aquelas quatro ações? Essas quatro ações, logicamente, por consequência lógica, precisam ser consideradas na hora de montar o seu plano de estudo. É como se fosse, de fato, uma ponte. Então, a primeira coisa que você vai considerar é o seu perfil de aprendizagem. Depois, você vai precisar ativar o quê? O seu foco atencional. ativou o foco atencional, você vai receber a informação e construir seus registros de carving. Construiu os registros de carving, você vai precisar fazer a recuperação ativa. Aí, sim. Aí, lindo. Aí, você vai ter uma sequência, sabe? Um passo a passo. Aqui, uma ponte, segura, leve, palco. A distância mais curta entre o ponto e outro, uma linha reta. O que é que a maioria das pessoas fazem? Desce isso aqui tudo, ó. Fica lendo, relendo, um milhão de coisas. Vou botar outra cor aqui. Lendo, relendo. Aí, você perde aquilo no meio do caminho. Lê, releia, aí volta, se distrai. Lê, releia, volta, se distrai. Quando desiste o meio do caminho, se desespera, ansiedade. Aí, às vezes, sobe aqui tudo. Então, leva. Funciona, funciona. Tem gente que leva dez anos para passar no começo. Eu conheço várias pessoas. Não são ações que me interessam pesquisar. E sim, esses daqui. Quando você passa um ano e é aprovado, quando você passa dez meses, consegue sua prova de título. Quando você passa três meses, está preparado para aquele edital que abriu. Então, veja que isso aqui, gente, essa ponte, fazem parte de princípios metodológicos de uma aprendizagem eficiente. Por que eu firmo isso? Porque princípio é igual em qualquer lugar do mundo. No Rio de Janeiro, em Salvador, em Santa Ana, sabe? Em Luana, em Portugal, em qualquer lugar do mundo vai ser igual. qualquer lugar do mundo. Como é que se constrói uma casa? Alicerce, parede, telhado, depois acabamento, né? Investe aí essa casa, essa ordem. Vai dar casa? Não vai dar casa. Ok? Portanto, quando você faz todo esse passo a passo, você está seguindo princípios. O Pomodoro faz parte dos princípios, porque é alternância de modo focado com modo difuso. E aí, você precisa considerar exatamente esse. Qual o primeiro passo que você precisa focar no seu bloco de estudos? Se você vai estudar, qual o horário do dia você vai estudar? Então, o seu perfil de aprendizagem é informado pelo seu pronotipo, pelo seu sistema preferencial de aprendizagem, pela sua forma de aprender e pelo seu tipo de inteligência, tá? Isso aqui é a primeira coisa que eu faço quando eu recebo alunos da literaria ou individual em particular ou em grupo. Primeira coisa, por quê? Se você for uma pessoa madutina, típica, pode ser moderadamente, pode ser mais pertina, se você for uma pessoa de inteligência intrapessoal, passiva e auditiva. Você tem essas quatro características que são seus pontos fortes. O que que você vai fazer, logicamente, no pronto, entendendo isso, você vai tomar decisões. Você não vai ser limitado, ah, eu só estudo de forma auditiva? Não, não é isso. Você vai tomar decisões de que no momento que você é uma pessoa madutina típica, eu sou madutina típica. As quatro primeiras horas é o tipo básico de absorção, é um pico. O que que significa dizer que no modo de você fazer aqui, né, o foco atencional ativado, se você vai estudar à noite, se você vai estudar no meio da tarde, você vai precisar de igual, se você vai estudar antigo e consideravelmente usar ações de ativar o seu foco atencional, de desenvolver a sua concentração coerentes com o seu perfil de aprendizagem. porque se eu tenho aqui na sala, provavelmente, né, Cíntia, Juliana, Gustavo, pessoas que são, fazendo novamente uma metáfora, eu tenho aqui você, que é um peixe, um pássaro, uma girafa, um elefante, tem várias espécies aqui, certo? Tem várias espécies aqui. Agora, se você não se considera a sua habilidade, e eu peço para todo mundo ser avaliado na capacidade de nadar, com mais profundidade, todas as pessoas vão ter essa característica de conseguir nadar? Não vai. Então, se você sabe que você é um pássaro e você vai precisar estar em determinados ambientes, você vai precisar colocar a sua isquinha lá de pássaro e, consequentemente, potencializar o seu voo e não tentar mergulhar e não tentar fazer o que o colega está fazendo, certo? Então, considere o seu perfil a primeira coisa para você tomar decisão de eu posso, você pode no dia estudar no primeiro horário que acorda, ótimo, se está de acordo com o seu coronavírus, bom, se você não pode, tudo bem também, a decisão é, eu vou colocá-la em meio-dia, mas nesse meio-dia eu já vou colocar ações relacionadas a ativar o meu foco atencional, o seu foco atencional, que envolve o aquecer o cérebro. Então, quando a gente fala aqui no segundo passo é, descobrir o coronavírus e a gente só faz isso aqui uma vez, mas vai estar sempre tomando decisões para organizar uma rotina considerando isso. Não é uma limitação, ao contrário, é uma tomada de decisão estratégica, tá? Aí a gente vem aqui foco atencional, seu cérebro aprende com esses quatro características. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar ler uma aula, assistir uma palestra, assistir essa sessão daqui, ativar sua atenção, aquecer o seu cérebro, alongar o seu cérebro. Se você vai para a academia, malhar o corpo, se você vai correr uma maratona, você vai fazer o que antes? Me diz. Me diz. Você vai começar a acordar o dia e vai correr na avenida? Ou você vai aquecer suas pernocas e vai alongar suas pernocas? A mesma coisa acontece com o seu cérebro. Seja dentro do seu melhor perfil ou fora do seu melhor perfil, a diferença é que o seu tempo de aquecimento vai ser diferente se você está dentro. Não é objetivo essa é uma sessão de 45 minutos. Estou aqui tentando resumir ao máximo esse passo a passo do trado para você entender a lógica e replicar sozinho ou com meio o acompanhamento, mas é uma lógica universal de princípios baseados em evidência científica para você entender. Então, não consigo aqui chegar, precisar de uma aula só para falar de aquecimento do cérebro. De antemão, eu já te digo que é simples, rápido. Meus meteorados levam cinco minutos fazendo isso. Porque o aquecimento do cérebro é pautado nas ações de ginástica cerebral, alavanca de atenção, aquecimento ocular, hidratação, jamais café. Se você quer se estimular, café, ok. Mas se você quer se concentrar, zero café. água no lugar. E movimento, se você estiver fora de algumas dessas características que são seus pontos fortes, você vai precisar ir ajustando isso. Por isso que eu falo que é na dose cego. Se você é uma pessoa moderadamente vespertina, você não vai precisar fazer cinco minutos de alavanca de atenção no seu ápice. Você vai fazer um minuto só. E o tipo de alavanca também vai ficar sendo alterado, de acordo com o que você está estudando e quando você está estudando. ok? Tá? Tá fazendo sentido aí? Então, a gente tem aqui o foco atencional. Aí, a gente veio, acordou, vou estudar. Provavelmente, na véspera, você já colocou o seu cérebro no modo investigativo. Isso aí é um assunto para uma outra sessão. Então, colocou o outro em seu modo investigativo. Hoje, acordou, você vai estudar. se você vai estudar pela manhã, você já tomou a decisão é considerando a sua forma de aprender, se você é ativo, passivo, teórico ou prático, se você visualiza o seu anestésico auditivo e qual o seu tipo de inteligência. Tomou sua decisão, ativou lá cinco minutinhos no máximo de aquecimento. Aqueceu o cérebro, preparou, agora sim. Leitura, agora sim. Videoaula, leitura ativa, videoaula ativa. Vou assistir a aula presencial, Marta, vou passar a manhã toda dentro da universidade. Dentro do mestrado, dentro do internato, ativa antes. Ordem certa, se pular uma fase, o que acontece aqui? Se eu tiro uma tábua aqui dessa ponte, você vai ter que pular e a possibilidade de você cair é muito grande. Ok? Concorda? Dito isso, fez, abri o livro, as pessoas se, aqui na Bahia a gente fala se reta, as pessoas se retam quando eu coloco lá, ah, ler não é estudar, ler não é revisar. Não é. Leitura passiva é uma, uma etapa de todo esse ciclo completo de estudos. Se você abre o livro, lê, fecha o livro, acabou, isso não é estudar, gente, sinto o que eu ia dizer. Isso é ler. A leitura, preferencialmente ativa, preferencialmente não, né? A leitura sempre ativa, ela é uma das etapas daqui, porque você aqueceu seu cérebro, a leitura está aqui, ó. A leitura está aqui. Todo mundo tem que ler? Não. Eu tenho vários alunos brilhantes que não leem. Assiste a videoaula ou ouve podcast ou, melhor, audiobook. Então, achar que ler, eu ler dali o livro e estou estudando, não é. Para alguns funciona? Ou é? E na eficiência? Ok, eu estou dizendo que não funciona, mas estou dizendo que a luz, a ciência, não é para estudar. Tá? A leitura ativa, eu fiz até uma chave na semana passada, de leitura ativa, avaliativa, leitura crítica, para a leitura. A leitura ativa é toda a leitura que você, de uma forma bem sintética aqui, que você intercala, conversa, constrói e dinamiza dentro do seu processo de receber aquela informação. A informação está chegando até você, ela ainda não é seu conhecimento, certo? Certo? Então, o que é uma leitura passiva? Você lê uma receita de bolo e fechou o livro. Vou aprender a fazer história nova, nunca fiz na vida. Abri lá, lê, 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 fechei. Eu aprendi a fazer história nova, me conta. Como é que você vai ler ativamente? Isso é uma outra história, mas você vai ativar seu foco atencional, você vai ler aquilo ativamente e você vai precisar construir o seu registro, o seu registro. Esse registro aqui, de verdinho, ele vai estar coerente com o seu perfil, porque você já ouviu alguém te dizer que você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Aqui é o registro de carving. Carving significa esculpir na língua inglesa. O seu cérebro foi feito para esquecer. Esquecer vai ser ou natural se você não dá nenhum comando de carving, se você não esculpe as informações no seu cérebro. Como é que esculpe com os registros adequados com o seu perfil de aprendizagem? Como é que faz isso? Imagine o seguinte, você precisa dormir, você precisa fazer pomodoro, você precisa ter esses intervalos para você consolidar a informação. Quando você lê, relê, faz resumo, é como escrever na areia da praia. Você vai dormir, o seu sono vai passar, vai tudo embora. normal, porque você vai receber um bilhão de informações e se você não esculpe, ela vai apagar quando você dormir. Que bom que o seu cérebro faz isso, senão a gente fica doido. Agora, como é que esculpe pilar do carving? Atenção, associação e energia de ação. Então, tudo que você constrói com a sua atenção ligada, tudo que você constrói criando associações e colocando ação e a emoção, eu tenho certeza que você se lembra de momentos muito felizes da sua vida com riqueza de detalhes. O som, o cheiro, quem estava presente, as cores, não é? Porque, inconscientemente, você estava atrito, estava presente, criou associações e teve ação, emoção. A ciência já descobriu isso, que você memoriza, sim. E por que você consolidou? Porque você usou o terceiro pilar, o quarto pilar, melhor dizendo. Porque você, todas as vezes você lembra, você está recuperando ativamente, você não vai ler lá o seu resumo para lembrar do dia mais feliz da sua vida. Se você tiver uma foto, outras tantas lembranças, está lembrando a foto, mas outras terminações nervosas vão te lembrar o que alguém falou, a risada que você deu, não é? Não é assim que você tem uma memória legal, gostosa do passado? Porque você está recuperando toda vez que você lembra daquilo, que é a fixação por repetição de passado exponencial. Agora, como é que junta isso aqui tudo no seu plano de estudos? Como é que junta isso aqui no seu plano de estudos? Quando você constrói esses registros aqui e são esses registros que você vai utilizar para fazer a fixação por repetição de passado exponencial. Tá? Um comum, a maioria das pessoas aqui conhecem mapa mental, que é uma das duas formas de registro de carne. Aí, eu reforço mais uma vez. Esse aqui é o passo a passo. Considerou o perfil? Fez o... Ativou o seu foco adicional aquecendo o seu cérebro, fez os seus registros de carne, do que você leu, do que você assistiu, do que você ouviu, e vai precisar recuperar. Vai recuperar com o tal lá do 7, 14, 21, 28? Nem sempre. Nem sempre porque Edwin House, que foi o cara que descobriu o acúmulo de esquecimento lá em 1800 e pouco, ele identificou que a partir das 24 horas você já começa a ter perda na informação. A começar a perder a informação. O que isso quer dizer? Que no dia seguinte que você recebeu o conteúdo, se você não fez nenhum registro com ele, você vai perder. Só tirar aqui essa tela. Pronto. Se você vai perder, você precisa triblar com o voo de esquecimento. E a única forma que você tem para triblar com o voo de esquecimento é esculpindo. Então, digamos que o mapa mental seja uma estratégia indicada para você. Por quê? O mapa mental, quando você constrói, você está fazendo associações, você está colocando a sua atenção no momento presente e está construindo com a energia de ação. Se você constrói do jeito certo. Só que você não é todo mundo. Tem diversas estratégias de cargo. Diversas estratégias de cargo. Só que a estratégia de cargo que vai ser útil para você vai ser aquela que é coerente com o seu perfil. Então, para algumas pessoas vai ser mapa mental, para outras não. Para algumas pessoas vai ser CDB, para outras não. para algumas pessoas vai ser ANG, para outras não. Enfim, cada pessoa e nunca deve ser utilizada apenas uma forma de registrar. Porque se não, lembra lá que eu comparei o seu cérebro com o músculo, entra no platô. Se você for para a academia e só fizer um único exercício para a bícea, você precisa de deixar de crescer, deixar de desenvolver, né? A mesma coisa. Por que muita gente entra no platô? Porque só faz uma forma de registro. Então, você pode até amar o mapa mental. Como é que você faz o mapa mental? Considerou-se o seu plano atípico, alavanca de atenção, ok, ativou, você vai ler um assunto e construir o mapa mental. Pronto. Quando você vai recuperar, você vai recuperar o seu mapa mental. Mapa mental pronto não existe, gente. Quer dizer, existe. Mas não é uma estratégia de consolidação. É outra coisa. Mapa mental pronto, enfim, serviu para quem fez. Mas ler o mapa mental pronto não vai servir para nada. Por que resumo, então, na carving? Porque quando você tenta resumir algo, você não está construindo nenhuma outra informação que permite com que você possa ter uma consolidação efetiva daquilo. Você não está construindo nada com relação àquilo, com relação àquela finalidade do que você precisa chegar e alcançar. Certo? E aí, quando você segue esse passo a passo, é nesse momento que você automaticamente vai ter uma aprendizagem de alta performance, porque você está recuperando e recuperando também de forma ativa. Então, é muito simples. Eu posso prometer que todo mundo vai ter um resultado como esse, a três vezes mais foco, como é que eu atingi esse resultado? Mas eu posso dizer que é tranquilamente possível você ter três vezes mais foco, compreensão, absorção de conteúdo, quando você usa esse passo a passo. porque você está usando ações comprovadas pela consolidação de como o seu cérebro aprende, principalmente do seu jeito, na sua rotina, no seu perfil, nos seus estudos. Então, aqui como já, aqui da turma 11, adulta, com filhos, acabei de receber aprovação, é uma prova muito difícil aqui na faculdade de medicina, só tenho a agradecer ao método, segunda graduação, depois de adulto. Então, é extremamente possível quando as pessoas têm essa possibilidade de aplicar, como aqui Valéria, que achava que tinha algum problema porque uma mosca distraía, ainda não estou 100%, mas hoje já fico uma hora sem me distrair com a besteira. Ou Jéssica, que siga os meus estudos e todos os meus estudos online que estavam parados usando as técnicas de carving. Então, são técnicas que são apropriadas com o seu perfil, pode ser um corpo, um macro mental, exatamente por isso que eu falei, eu não vou dar uma aula aqui de carving primeiro, são 30. Segundo, nem os meus mentorados usam os 30, eu recomendo que cada um adote 3 a 4 para ir diversificando. E terceiro, você precisa otimizar o seu tempo. Então, não é ficar experimentando, tentando, experimentando, tentando, a tentativa e erro para colocar essa possibilidade. Portanto, qual é a meta de você hoje começar a usar o seu plano de estudos? Se você já toma a sua decisão de quando você vai distribuir a recuperação ativa e não precisa ser mesmo um dia. O primeiro que você vai fazer agora é, separou o material que você vai estudar? É vídeo? É livro? É apostila? É aula presencial? Ok, separa. Faz de forma ativa, vai construindo os seus registros. Construir esses registros são eles que você vai usar na hora de recuperar ativamente. Certo? Você mergulha profundamente, olha a informação importante, um artigo publicado por mais de 2.500 pessoas, então, assim, uma análise considerável. Se você lê um artigo de 20 páginas e você leva uma hora para ler, é como você mergulhar no fundo do oceano, certo? Acompanha essa metáfora. Mergulhar lá no fundo do oceano. Para você mergulhar no fundo do oceano, você chamou o navio, oxigênio, roupa, óculos, escarfando, tudo. Chegou lá no fundo do oceano, dinheiro, tempo, foi lá e dá a sua segurança, né? Se você volta para a superfície sem nada, sem nenhum registro, no dia seguinte que você quer lembrar qual a vegetação, quantos peixes, quais corais tinham ali, você vai fazer o quê? Mergulhar tudo de novo? Aí, o que as pessoas fazem? Resumo. Resumo é como se você estivesse filmando os 50 minutos todinho que está lá. Aí, você vai ter que, basicamente, vai os 50 minutos todos de novo. Mas, se você tira foto e pequenos vídeos, foto e vídeos em 10 segundos, no dia seguinte, você vai reparar o quê? Você vai chamar a equipe toda para achar aí mergulhando de novo para lembrar se tinha um coral ou se não tinha? Ou você, ah, pega aqui a foto, ah, são beijos e peixes, são as vegetações. Então, se você não recupera o que você construiu, você vai perder muito tempo tendo que fazer mais e mais mergulhos. E essa pesquisa, ela comprovou isso. Grupo de pessoas que leu um artigo de 20 páginas, aproximadamente, para consolidar e aprender aquele artigo e dominar, precisou ler uma média de 27 vezes. Já pensou? Para consolidar, para dominar. Dominar. Fala de aprendizagem. Agora, o grupo que leu uma vez construiu registros e recuperou, ele recuperou somente os registros em uma média, a curva foi 3 e 7, a média de 5 vezes. Compara aí a diferença entre um e outro. o que é que é mais simples e eficiente nesse processo. Quais foram as metas das sessões? 45 minutos aqui. Primeiro, você já sabe como o seu cérebro aprende? Check. Você já sabe os mitos sobre aprendizagem. Ler, não é estudar. Você não aprende a aprender na escola ou na universidade. Não é quem passa oito horas por dia que consegue ter os melhores resultados. Não. Eu tenho alunos aprovados que com uma hora diária, do jeito certo, usando essa sequência na dose certa, na ordem certa, sim, tem esse avanço. E o quarto tema, que eu tinha já combinado com vocês, ali nas expectativas, é como eu posso ajudar você pessoalmente a atingir esse objetivo, trazendo para vocês duas propostas para dois tipos de mentoria distintas, entre outras tantas que eu ofereço. Pergunta. Pergunta para você. Posso? Você me permite apresentar aqui a sessão, a mentoria. Quem gostaria aqui de começar, abriu, com resultado como esse? Como o Bruno, que na segunda não tinha foco nenhum para estudar, hoje com três dias aquecendo o cérebro, já consigo ficar quase 50 minutos totalmente focado. Ou Rochelane, recém agora, passou também adulta, segunda graduação, federal, Enem, medicina. Me permite apresentar essas duas ofertas para vocês? Esperando a permissão de vocês. Agora sim, agora eu apresento. Então, quando você se imagina dessa forma, eu trouxe aqui dois caminhos. A Maré, que é a mentoria de aprendizagem e contínua de estudos. Eita, que essa mulher gosta de mar, Maré e praia, né? A prêmio até praia. Gosto mesmo. E a Maré, que é a mentoria e aprenda rápido. Qual a diferença delas duas? A Maré, a gente vai trabalhar três vezes mais foco, concentração, absorção de conteúdo, velocidade de leitura em dois meses. E a Maré tem um mês de acompanhamento com foco, concentração, absorção de conteúdo. Como é que eu chego nesse ponto? Aí eu pergunto já pra você enquanto eu respondo aqui. Você mede o seu percentual de absorção de conteúdo enquanto você está estudando? Você sabe hoje qual é a sua zona de foco? Porque eu sei que a gente vai estar atorado. A primeira coisa que eu faço é vamos hoje de você, hoje está no ponto A. Hoje você está absorvendo 10%, 15%, 20%. Esse é o seu ponto de partida. hoje você foca 10, 15, 20 minutos. Como é que eu chego a esse número? Eu nem me apresentei aqui, ficando aqui nessa empolgação. Eu sou Marta Figueiredo, gente. Sou professora especialista em aprendizagem eficiente. Sou professora desde 1999 e eu comecei a aprender sobre estratégia de estudos e eficiência nos estudos lá quando eu entrei na faculdade e quis jogar tudo pra cima. Mas só pra encurtar essa história, eu levaria pelo menos 5 minutos e eu prometi que ia liberar vocês uma hora da tarde. Quando eu percebi que memória se aprende, que não é suficiente, concentração se aprende, tudo isso precisa de métrica também. Então, você não pode, o clássico da administração, gerenciar, você não consegue medir. portanto, são anos e no digital em 2020, então, desde 1999 e no digital em 2020, orientando alunos e as pessoas que entram na metoria em grupo, eu já identifiquei no final do formulário que elas alcançam 5, 6, 7, que eu prefiro prometer 3, que o 3, quando você segue um passo a passo é garantido. a quem alcance 5, 6, 7 vezes mais a, porque a gente vai fazendo esse monitoramento constante de a. Como é que isso acontece? Na metoria de aprendizagem e rotina de estudo, acontece assim, você se inscreve hoje, hoje a gente agenda a sua sessão individual, eu e você, sozinha, no exclusivo, no Zoom, você já vai ter preenchido o seu teste diagnóstico de aprendizagem, eu vou fazer um plano de ação dizendo para você o que você deve fazer nos próximos 6 meses, e eu vou te acompanhar por 2 ou mais, se você quiser pode ser mais, mas na Maré, oficialmente 2. Algumas pessoas às vezes renovam. Outras não, outras já ficam situativamente autônomas porque a minha intenção é te dar autonomia para esse processo. Então você vai ter esse plano de estudos para você ter velocidade de leitura, concentração e absorção de conteúdo, considerando o seu perfil, a sua rotina, o que você estuda, quando você estuda. Colocou esse plano debaixo do braço? Não, você vai colocar esse plano em ação, por isso que você vai entrar na comunidade Maré, eu estou nessa comunidade responda para você todos os dias, segunda, 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 e você tem automaticamente qualquer dúvida, qualquer questionamento, acesso a mim lá no grupo. Além disso, você tem acesso ao portal e sessões quinzenais durante esse período. Ao final, você responde o formulário, então eu sei exatamente por que você atinge três vezes mais. Normalmente, velocidade de leitura, em 20 dias, as pessoas já estão atingindo quando começam a fazer diariamente o treino de leitura. concentração como o Bruno, três dias, sete dias, dez dias, então não há um padrão, mas eu posso dizer que sim, três vezes é o que é o comum, mínimo, quando você tem todo esse passo a passo. Assim acontece a Maré. Qual a diferença da Maré para a Mar? A Maré para a Mar é que a Maré, você tem essa sessão exclusiva com a sua rotina de estudos voltados para você, o ato diário, sessões pelo Zoom, e de velocidade de leitura, foco de acordo com a sua rotina de estudos. A mentoria aprenda rápido que a mentoria é em grupo, você entra hoje, hoje você já recebe o formulário, teste diagnóstico de perfil, automaticamente você vai ser inserido no grupo. Entendido? No grupo. Chegou lá no grupo, você vai receber o meu áudio com plano inicial, você vai começar a executar e tem acesso também ao portal. Então, tanto uma quanto outra, você tem tudo no portal. Só que eu não quero que você, porque você não está contratando um curso gravado. O portal é uma base de você teve um apagão um dia, aí no outro dia você manda uma mensagem lá, você vai esperar uma sessão ao vivo acontecer. Eu já vou falar, olha, Kelly, vai lá, tem uma aula sobre apagão, assiste cinco minutinhos e comece a praticar e me dá um feedback aqui no grupo, tá bom? Tá bom. Para a gente não esperar mais uma semana para essa sessão acontecer. Tanto uma quanto a outra tem acesso ao portal, contudo que eu já imagino que sejam obstáculos ao longo dessas décadas, aprendendo, estudando e orientando alunos o que pode acontecer ali, pensamentos invasores, ansiedade. Então, tudo isso eu já coloco como vídeos cursos diretos para você já agir como se fossem doses diárias para tratar esse assunto. Você fica no grupo comigo, novamente, na mentoria Aprenda Rápido, eu estou lá no grupo, eu mesma respondo. Você tem acesso a tudo isso durante o ano e a minha, o meu tempo, o meu olhar, o meu ajuste, o meu feedback, porque eu vou estar vendo, lhe ajustando e lhe direcionando. Então, veja que é um complexo, em ambas são complexos. Você faz parte de uma comunidade focada com esse objetivo de incentivo, de eu estou conseguindo, como o Diego aqui, que o Carlinhos CDB tem me trazido segurança para avançar com as matérias, porque sei que os pontos importantes serão recuperados. Zoom semanal e ainda alguns bônus que eu estou disponibilizando hoje, juntamente com o portal que você tem acesso a um ano. Qual é a oferta única da Maré? Na Maré, eu só faço essa oferta para três pessoas, são três vagas para a Maré, até porque tem a sensação exclusiva de agendar o seu horário comigo. Dar um dia de sete dias? Novamente, Jéssica aqui, Jéssica já foi para a Mastermind, etc., Rochelani também. Terminei hoje mais um estudo, foi a última revisão e eu lembrei dessas respostas. Isso sim, foi investimento. Então, mas eu quero pessoas comprometidas e que atuem, estejam ali diariamente. Então, a Maré, hoje, para você entrar, que eu não chamo de custo, custo para mim é você perder a oportunidade de emprego, é você perder uma oportunidade de trabalho, é você ter uma digital aberta e não estar disponível para aquela finalidade. Então, custo da Maré, você tem uma seção individual de entrada com uma hora e meia de duração, seria R$ 650, você tem ainda dois meses de acompanhamento, que é o equivalente a R$ 2.000, passaporte anual, uma vez por mês eu faço um workshop ao vivo, então você vai ter ele já de bônus para você, juntamente com Organize 3X. Seria, eu falei que seria uma festa, para você que está aqui ao vivo, R$ 5.644, mas, para você fazer parte dessa mentoria, no site, você encontra por este valor em dias de oferta, mas aqui hoje vai ser R$ 1.997, ou R$ 12.199,70 para a Maré. Para a mentoria Aprenda Rápido, você vai ganhar a constância total, são todos os mini cursos que você tem acesso fora, o fim do amanhã eu faço, que é um recorde de vendas, porque são estratégias para você superar a procrastinação dos estudos, então se você acha que não tem ciência, não tem constância para fazer a mentoria, você vai ganhar, e ainda a comunidade de onda, que é uma comunidade de seis meses de acesso, com quatro sessões em grupo. O que seria a Má de R$ 3.688? Hoje, no site você encontra por R$ 1.797, você vai se inscrever por R$ 1.297. Esse valor da Má está até amanhã, os bônus não, os bônus são realmente até hoje. O da Maré, você também tem três vagas, então, as três pessoas que chegarem primeiro na Maré vão levar a Maré por R$ 1.997. Eu nunca fiz, de verdade. Quem já vê aqui outras sessões, a mentoria Aprenda Rápido, ela tem esse valor de oferta quando abre as sessões exclusivamente já desde janeiro, mas a mentoria de rotina de estudos e aprendizagem são três vagas unicamente hoje para começar abril dessa forma. Se você está assistindo a sessão gravada e ainda tiver vaga para você porque a gente vai liberar os grupos, você vai chegar lá, vai falar com a Marina, olha, eu tenho aqui esse cupom 5353. Você consegue o link de inscrição para fazer parte hoje mesmo da mentoria Aprenda Rápido ou da mentoria de estudos e aprendizagem de alta performance. Ok? Assim sendo, missão cumprida, podem almoçar agora tranquilamente. se vocês têm alguma dúvida sobre a mentoria Aprenda Rápido ou sobre todo esse passo a passo que vocês podem fazer sozinhos, podem replicar em casa ou qualquer outro especialista, não precisa ser comigo. É claro que vai ser uma honra e um privilégio de poder acompanhar a sua avaliação dos estudos e da aprendizagem. No entanto, fazendo sentido para você, o mais importante é que você já sabe como seu cérebro aprende, você já sabe que ler, reler e fazer resumos não é eficiente no seu processo de estudos e aprendizagem e, consequentemente, também é uma forma de você ter performance, absorver muito conteúdo em pouco tempo quando você segue todo esse passo a passo. Deixa eu ver aqui se eu respondi todo mundo aqui nessa manchete. Ok. E se você já tem acesso lá ao grupo, você pode falar diretamente com a equipe comercial e já garantir o seu link ou garantir a sua vaga. Então, você vai depois ver aqui disponibilizado a sua atenção. Clique aqui no botão abaixo. Se você tiver alguma dúvida também, se essa mentoria é para você, se você quer fazer a particular, se você quer fazer uma mentoria que envolva pilares de produtividade, de mentalidade de aprovação, conversa diretamente comigo que a gente tem como marcar um horário e disponibilizar em tempo para entender qual o seu cenário e o que é que melhor atende o que você está buscando nesse seu intuito principal de ter uma aprendizagem simples, leve, prazerosa, com três vezes mais foco, concentração, absorção de conteúdo. Então, eu desejo profundamente que você permaneça comprometido, comprometida com os seus objetivos, com os seus resultados, com a aprendizagem leve, simples, prazerosa e, principalmente, que você tenha o sucesso que você tanto deseja. Quando eu falo sucesso, é tempo, é dinheiro, é carreira, é realização. Afinal de contas, o sucesso que você tem hoje é, consequência, resultado do conhecimento que você tem. Portanto, desejo que você continue investindo o seu tempo, investindo em seu desenvolvimento que retorna automaticamente para o seu sucesso. Combinado? Então, vejo vocês, a gente já chegando na mentoria Aprenda Rápido, falando aqui com a equipe e vejo vocês em breve ou na mentoria ou lá no Instagram, continuando sempre, desde 99, falando de estudos e de aprendizagem o tempo inteiro. Então, um cheiro, até breve.